Normalmente Peter Griffin não dá muito valor a sua família, no entanto ele claramente não consegue viver sem nenhum deles. Uma boa prova disso é no episódio onde ele consegue fazer uma viagem no tempo, mas entra em pânico quando percebe que acabou perdendo toda a sua família para o Quagmire por causa disso. Ficou curioso, então assiste o vídeo até o final que vou te contar tudo o que aconteceu quando Peter perdeu sua família para o Quagmire. Mas antes não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Quando Quagmire começa a contar para seus amigos suas façanhas com a mulherada, Peter passa a ficar com muitos ciúmes da vida de solteirão dele, pois por ser casado as únicas pessoas com quem ele podia se divertir eram as da sua família. Vendo isso, Dio diz que gostava muito de ter uma família, pois já havia feito loucuras o suficiente quando era mais jovem. Porém Peter diz que nunca curtiu sua juventude, porque estava namorando com Lois o tempo todo, e por isso nunca pôde ser maluco. E muito desanimado, ele diz que gostaria de ter 18 anos novamente. Então o dono do bar sofre um terrível acidente e todos começam a achar que ele tinha morrido. Porém a morte aparece dizendo que ele só havia desmaiado. Percebendo uma oportunidade Peter vai até a morte e pede para ela ajudá-lo a voltar no tempo e ter 18 anos novamente. Inicialmente a morte se recusa em ajudá-lo, mas quando um programa ruim começa a passar na TV, ela concorda em mandar Peter de volta ao passado, porém seria por apenas uma noite. A morte então manda Peter de volta para 1984, e como Brian estava perto também acaba sendo enviado junto. Com isso para todos que viajaram no tempo Peter continuava com a mesma aparência, porém para todas as pessoas daquela época ele parecia ter 18 anos. Peter fica muito feliz pois isso era exatamente o que ele queria. Então Cleveland aparece e os dois começam a fazer um cumprimento bem demorado, e depois Cleveland convida Peter para festejar e ele aceita sem pensar duas vezes. Então Lois aparece, ela aos 18 anos era uma das mulheres mais bonitas do local e todos ficam admirados pela sua beleza, menos Peter que fica com uma cara indiferente. Depois de dar um mergulho ela sai toda sensual da piscina e vai até Peter, e diz estar muito animada para ir ao cinema com ele à noite. Porém muito mal humorado Peter a dispensa, dizendo que teria o resto da vida para não escutar o que ela falava, e que por isso iria sair à noite para festejar com Cleveland, e ouvir isso deixa Lois muito triste e confusa. Mas, a gente ia sair. Posso enfiar meu oingo boingo na sua caverna do dragão? A noite, Peter e Brian encontram com Cleveland, que estava usando a mesma roupa do Michael Jackson no clipe da música Thriller, e eles vão até um bar onde Brian começa a dar em cima das mulheres sem sucesso, e Peter acaba conseguindo pegar Molly Ringwald, uma atriz muito famosa dos anos 80. No entanto, a morte aparece estragando a diversão deles, dizendo que o tempo de Peter já havia acabado, e por isso os leva de volta para o presente. Muito contente, Peter agradece a morte pela ajuda, e depois volta sorrateiramente para casa tentando não acordar ninguém. No entanto, no outro dia, Peter acorda muito assustado quando encontra Molly deitada do seu lado da cama, e sem entender o espanto de Peter, a mulher diz que era a esposa dele, e que eles já estavam casados há 20 anos. Muito assustado, Peter sai correndo, e conta para Brian o que tinha acontecido no quarto, e o cão ainda mostra que a decoração da casa também estava totalmente diferente. Com isso, Peter fica sem entender o que estava acontecendo, mas Brian diz que achava que quando eles voltaram no tempo de alguma forma alteraram o passado, e que por isso as coisas ficaram diferentes. No entanto, muito cético, Peter diz que essa teoria era muito ridícula, e começa a procurar por Lois. Ele então a encontra saindo da casa do Quagmire, e vai correndo atrás dela, porém para sua surpresa, Peter descobre que Lois estava casada com Quagmire, e os dois eram muito felizes juntos. Vendo isso, Peter fica ainda mais confuso, e Brian tenta explicar para ele o que estava acontecendo, fazendo um desenho de uma linha do tempo em um quadro. Depois que Peter finalmente consegue entender a situação, Brian diz que se eles quisessem fazer as coisas voltarem ao normal, teriam que descobrir o que eles mudaram em sua viagem ao passado. Então em busca de respostas, Peter e Brian vão juntos com Molly a um jantar na casa dos Quagmire's. No entanto, assim que chega ao local, Peter acaba entrando em choque, quando descobre que Chris, Steel e Meg, agora eram filhos do Quagmire, e Meg até começa a dar em cima dele durante o jantar. Muito frustrado por ter perdido sua família para Quagmire, Peter vai atrás de Lois quando ela estava sozinha e tenta convencê-la de que os dois deveriam ter ficado juntos. Porém, Lois diz que já era tarde demais para isso, pois quando eles namoravam, Peter preferia festejar com seus amigos do que ficar com ela, e por causa disso ela acabou conhecendo Quagmire, e quando ele a beijou em um baile, ela se apaixonou e decidiu ficar com ele para sempre. Depois disso muito arrasado, Peter decide procurar a morte para fazer eles voltarem no tempo mais uma vez. Porém, Brian sugere que eles deveriam deixar as coisas do jeito que estavam, pois o mundo onde Peter e Lois não estavam juntos parecia um lugar melhor, pois agora existiam carros voadores, a assistência médica era ótima e as pessoas viviam muito, a educação era boa e não existiam mais crimes nas ruas. No entanto, Peter não ligava para nada disso, ele só queria sua família de volta, e por isso ele encontra a morte e a faz levá-lo de volta ao passado para consertar seu erro. Com isso a morte leva Peter ao exato momento de 1984 em que o deixou da última vez. Porém, Peter é muito burro e acaba brigando com Lois por motivos bestas, e por isso ele chama a morte e pede para voltar no tempo mais uma vez. Dessa vez tudo corre bem e Peter consegue marcar o encontro com Lois, porém ao invés de aparecer no encontro, Peter sai para festejar com Cleveland e depois chama a morte para voltar no tempo mais uma vez. Porém dessa vez a morte se recusa a ajudá-lo, e revoltada manda ele se virar. Com isso Peter vai atrás de Lois que estava furiosa por ele não ter aparecido no encontro, e desesperado começa a se desculpar e a convida para sair. No entanto Lois revela que já tinha planos de ir a um baile com Quagmire. Brian então lembra Peter de que foi nesse baile que Lois se apaixonou por Quagmire, e diz que se eles se beijassem Peter perderia sua família para sempre. Muito sério Peter resolve impedir o beijo, e diz que já até sabia o que fazer. Com isso Peter e Brian chegam atrasados no baile, e quando tentam entrar no local pela ventilação, acabam matando o guitarrista da banda, e Brian termina sendo obrigado a ficar em seu lugar, o que é uma clara referência ao filme de volta para o futuro. Peter então vai até Lois e se declara para ela, mas Lois o dispensa, dizendo que ele já teve sua chance e estragou tudo. Com isso Peter fica muito abalado e se afasta dos dois, e Brian faz mais uma referência do filme de volta para o futuro. Ele olha para uma foto de Steve, Chris e Meg, e vê os três desaparecendo. Mas determinado a demonstrar sua paixão, Peter soca Quagmire, beija Lois e depois a pede em casamento. Muito impressionada com tudo isso, Lois acaba aceitando ficar com Peter, e Brian percebe que as crianças voltaram a aparecer na foto. Depois disso, Peter e Brian voltam aos dias atuais, e Peter conta para sua família tudo o que tinha acontecido, e fica muito aliviado por ter conseguido fazer tudo voltar a ser exatamente como era antes. Se chegou até aqui não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal, também deixe aí nos comentários o que achou do vídeo. E aí